O que é propósito de vida para você? Com essa indagação, você pode estar se perguntando Eu tenho um? Eu estou agindo para realizá-lo? Falar sobre isso pode nos assustar Afinal, é algo grandioso Mas calma, vai! O seu propósito pode estar ao seu alcance Entender quem você é E o que você deseja realizar É o primeiro passo E tudo bem se você não souber responder isso agora Autoconhecimento leva tempo E ser gentil consigo mesmo É o ingrediente mais importante Mas traçando algumas linhas Você pode chegar a uma resposta mais facilmente Pense no seguinte O que eu gostaria de fazer E talvez até oferecer para o mundo Lembre-se que a sua comunidade A sua família Os seus amigos Já são um grande pedaço desse mundo Que tal começar por eles? Há sempre alguém perto de nós Precisando de ajuda Em que eu sou bom? Escolha quais são as suas melhores habilidades dentro disso O que é mais importante para mim? Embora precisemos chegar Numa outra questão ainda mais importante O que é mais importante para o outro? Teste Faça algo pela primeira vez Ou faça novamente E ofereça para mais pessoas Cole os resultados e reflita Ponha em prática Se você se sentir confortável E o mais importante Seja feliz fazendo o que gosta A sua alegria Vai contagiar o que você faz E quem entre em contato com o que você faz Mas gente O mais importante de tudo Faça o que fizer Faça para engrandecer as pessoas Engrandecer o universo E não a você mesmo Faça para engrandecer as pessoas